E que bom, né, que nós já estamos aqui na casa do Senhor, né, motivo de alegria é estar nesse lugar, podendo cultuar mais uma vez o nosso Deus e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 91, você que foi encontrando, né, você pode se colocando de pé, Salmo 91, amém, todos encontraram, a palavra de Deus diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, certamente ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro e a sua fidelidade será teu escudo e protetor, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que a destrói ao meio-dia, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas tu não serás atingido, amém? A palavra de Deus fala aqui, né, no primeiro, aqui no Salmo 91, no primeiro, diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, amém? E a palavra de Deus, ela é bem clara, né, que é aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda em obediência, né, aquele que tem temor à palavra do Senhor, aquele que tem temor ao próprio Deus, né, que está nesse lugar. E desde já você pode fechar os seus olhos, amém? O Senhor, Ele está nesse lugar, que a palavra dEle diz que antes de chegarmos aqui, Ele já está nos esperando, aleluia, não se preocupe com nada, amém? Que você passou durante o dia, leve seus pensamentos a Deus, amém? Como a palavra dEle diz, entregue seus caminhos a Ele, e tudo mais Ele fará, amém? E a palavra dEle diz que podem cair dez mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar, nos proteger. Deus, nós cremos nas tuas promessas, Pai, nós cremos, Pai, na tua palavra, Pai, aleluia, e queremos, Pai, a cada dia andar sobre ela, Pai, andar, Pai, nesse caminho, andar nesse refúgio, debaixo, Pai, das tuas asas, Pai, queremos andar, Pai, nessa proteção, mas obedecendo a ti, Pai, obedecendo a tua palavra. Ó Deus, essa noite, toma primazia nesse lugar, Jesus, nós já estamos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário, ó Deus, por mim, por cada um de nós, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, hoje, pelo fôlego de vida, por ter nos colocado de pé, Senhor, obrigado por estar na tua presença, e queremos essa noite te adorar, engrandecer o teu nome, Pai, queremos, Pai, elevar os nossos pensamentos a ti, e queremos nos esvaziar desde já de nós mesmos, do nosso próprio eu, pra que a gente possa ouvir a tua voz, Pai, e queremos continuar te adorando, Pai, no nome de Jesus, aleluia. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir, enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome inundável és, Deus é vencedor, teu trono a se mexer, teu nome inundável és, aleluia, aleluia. O inferno não prevaleceu, e nada irá resistir, enquanto adoramos. Aleluia. Aleluia. Muralhas vão extremeter, cadeias irão se romper, Aleluia. 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 Os reinos vêm e vão Teu trono assim me traz Teu nome inundável és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível és Os reinos vêm e vão Teu trono assim me traz Teu nome inundável és Aleluia! Ele é o príncipe da paz Ele é aquele que venceu a morte O seu governo nunca terá fim E perdoa o poderoso és Você pode declarar essa noite? Tantioso és Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Tantioso és Como trovão E perdoa o poderoso és Tantioso és Que vem ao céu Nós proclamamos Poderoso és Tantioso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome valível é Teu trono assim me traz Teu nome mudável é Aleluia! Aleluia! E quando nós declaramos E quando nós declaramos Que ele é vitorioso Quando declaramos Que ele é imutável Quando declaramos Que o seu nome Ele é grande E que não há outro nome Como esse Nós estamos dizendo Que nada resiste a ele Que nada fica de pé Diante dele Que nenhum mal resistirá Ao nome do Senhor Que nenhum mal resistirá Ao nome dele Porque neste nome há poder Porque no nome de Jesus É todo o poder Nos céus e na terra E debaixo da terra Ele é incomparável E quando ele vem Escute algo Quando o Senhor vem Quando a atmosfera muda Ele vem como um trovão Ele vem como um vento impetuoso Ele vem de uma forma Que não se compara Porque quando o Senhor chega Tudo muda E quando você está louvando A atmosfera está mudando Ele vem como um trovão Ele vem como um trovão Ele vem como um leão rugido Ele vem de forma sobrenatural Comece a declarar Com muito louvor Nós cremos Senhor Com muito louvor Com muito louvor Sim meu Deus Cadeias são quebradas Com muito louvor 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 do louvor Senhor nós cremos no poder da oração tirando os espinhos ordena os anjos pra contigo lutar ele abre as portas pra ninguém mais fechar ele trabalha pra que nele confia caminha contigo de noite e de dia erga tuas mãos sua bênção chegou começa a cantar com muito louvor 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 aleluia com muito louvor com muito louvor com muito louvor 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 com muito louvor com muito louvor Ele foi colocado pelo Senhor dentro de nós, depois que o Espírito Santo veio habitar em nós, nós podemos fluir como um rio, podemos nos derramar diante do Senhor e declarar nossa fé e confiança nele e declarar o quão Ele é poderoso. Não existe nada que resista ao poder do Senhor, nada, sabe, o Senhor lhe traz para nós hoje, sexta-feira o Senhor nos trouxe a memória, Ele nos trouxe de volta a palavra do temor, sabe por quê? Porque o Senhor sempre vai nos lembrar a importância de estar com Ele, de reconhecer a Ele, Ele sempre vai dizer não retroceda na sua fé, não retroceda na sua declaração, não retroceda na sua nova vida, não retroceda, não olha para trás. Se você disse que declara a palavra e crê nela, não retroceda, não volte atrás nas atitudes que você já mudou, sabe por que o Senhor nos chamou, porque nós já somos vitoriosos nele, sabe, você não está caminhando para se tornar um vitorioso, você está caminhando porque você é um vitorioso. E esse louvor, essa palavra, esse Deus, Ele reina dentro da nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família, sabe, eu quero dizer hoje para você, um dia o Senhor lhe respondeu uma oração sua, Você que está aqui, o Senhor já respondeu uma vez, Ele já respondeu duas vezes, Ele já respondeu muitas vezes, e eu quero dizer para você que Ele vai prover de novo, Ele vai prover de novo, Ele vai responder de novo. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinha, Eu estou guardado, no esconderijo, não estou sozinha, diga tu estás comigo, tu estás, temer porque, temer porque, temer porque, se eu estou, Guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é, Jeovagire, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu creio, eu creio, eu confio em tuas promessas, eu confio na tua palavra, Deus. Aja o que ocopo em tuas promessas, eu confio na tua palavra, eu confio na tua palavra, Deus. Vem ao que vier, e dano, eu confio na tua palavra, Deus. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, Iras provee agora. de novo eu creio em ti Aleluia eu creio em ti eu estou firmada Senhor em tua palavra nós vamos declarar mais uma vez fogo não me queima nas águas não vou afundar pois estás comigo pois estás comigo não estou sozinho não estou sozinho eu estou guardado eu estou guardado no esconderijo não estou sozinho tu estás comigo diga temer por quê temer por quê se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas teu nome é Jeová Jiré irás promer de novo eu creio em ti haja o que houver haja o que houver venha o que vier irás promer de novo eu creio em ti eu não vivo eu não vivo no que vejo vivo no que treio irás promer de novo eu creio em ti eu creio em ti aleluia eu creio em ti A tempestade e o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Nós vamos declarar Sabe, muitas tempestades elas vêm pra nos lançar medo, dúvida Mas hoje você vai poder dizer pra tempestade Que você não vai temer diante dela Elas não vão roubar a sua fé Elas não vão roubar a sua confiança nele Diga com entendimento A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Você que pode declarar A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé Não vão roubar a minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Aleluia Aleluia Eu estou guardado Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Temer por quem nunca perdeu uma batalha Se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Seu nome é Jeovatirei Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha Aleluia Eu creio em Ti, Senhor Eu creio, Senhor Eu não vou retroceder, meu Pai, na minha confissão Na minha confiança no Senhor, meu Deus Aleluia Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amém? Amém Você que trouxe um dízimo, uma oferta Você levante sua mão aí, que o obreiro Clésio está passando com o Zé Velope Amém Você que pegou o envelope, coloque na direção do seu coração E você que não trouxe, coloque da mesma forma Amém, Senhor Muito obrigado, Pai Por causa de simista, por causa da ofertante da Tua casa, Pai Sabemos que é o Senhor que provê todas as coisas, Pai Como diz a Tua Palavra Salmo 23, Senhor nosso pastor E nada nos faltará E é com grande alegria, Pai Que nós trazemos a Tua casa Porque é o Senhor que provê todas as coisas Se temes hoje pra te entregar É porque o Senhor nos deu primeiro, Pai E é que é uma grande alegria que você pode trazer Se eu disse, mas sua fé, também Amém? Há uma nova canção em meus lábios Adore ao Senhor com palmas É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando o sonho de Deus Estou vivendo o sonho de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Estou sonhando o sonho de Deus Estou sonhando o sonho de Deus Estou vivendo o sonho de Deus Estou vivendo o sonho de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança Aleluia! Diga isso com firmeza Diga isso com firmeza Você é que pode pular, Pune! Eu já saí com lágrimas Eu já andei chorando enquanto eu semeava Agora eu volto com fruto Eu já saí com lágrimas Agora estou em júbilo Eu já andei chorando Eu já andei chorando enquanto eu semeava Agora eu volto com fruto Aleluia! Vamos assim, ó! Aleluia! Ei! Espera aí, segura aí Isso, continue Você usou as suas mãos o dia inteiro no seu trabalho, não foi? Você lavou roupa hoje Você arrumou a casa hoje Você fez comida hoje Por que que pra Deus você não pode dar mais um pouco? Por que que pra Deus você está cansado? Ei! Ele é o dono da vida Pra Ele você pode dar muito mais Pra Ele vale a pena você entregar um pouco mais Ele te deu a vida Ele te deu o trabalho Ele te deu a casa Ele te deu a família Ei! Ele te deu isso aqui, ó! Ele te deu isso aqui, ó! Ele te deu a vida Ele te deu isso aqui Ele te deu isso aqui Você pode adorar o Senhor com o seu corpo Com a sua vida Eu quero declarar hoje Saúde sobre o teu corpo Saúde divina sobre o teu corpo Sobre os teus pés Sobre os teus joelhos Sobre a sua mente Sobre o seu estômago Enquanto você adora A saúde vem sobre o teu corpo Aleluia! Aleluia! Vamos! Sim! Agora, Amael! Quem diria? Quem diria Que o Senhor faria tudo isso Agora aqui comigo Quem diria Que eu viveria Toda a bondade do Senhor Pra mim Quem diria Que o Senhor faria Tudo isso Agora aqui comigo Quem diria Que eu viveria Toda a bondade do Senhor Pra mim Magrimas Agora estou em júbilo Eu já dei Jorando enquanto temeava Agora eu volto A igreja Eu já saí Com a bondade do Senhor Agora estou em júbilo Eu já andei Jorando enquanto temeava Agora eu volto Aplausos Aplausos ao Senhor Amém! Glória a Deus! Amém! Vamos ouvir a palavra Vamos chamar aqui o pastor Amém! Se precisar de água Chame os obreiros aí Amém! 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 Nosso Deus é maravilhoso Deus de vida Deus de glória Deus de alegria Aleluia Deus é um Deus de alegria, irmão Amém? Porque a Bíblia fala que a vida que a gente vive agora A gente não vive mais na nossa vida A gente vive pela fé de Jesus Na vida de Jesus Cristo vive em mim, amém? E a vida que agora eu vivo Eu vivo na fé do Filho de Deus Quantos estão vivendo essa vida aí? Aleluia Porque quem vive na vida do Filho de Deus Vive na fé Aleluia Vive em adoração, vive em louvor Vive em palavra, vive em saúde divina Aleluia Vive em milagre Glória a Deus Tudo isso está acontecendo na sua vida? Está acontecendo na sua vida, irmão? Sim Então abra sua Bíblia comigo, Salmo 91 Por favor Nós vamos passear um pouco na palavra hoje A vida que a gente vive agora no Filho A gente também vive uma vida de oração Está lá que é sua mãe a noite Está lá atrás A vida que a gente vive agora A gente vive uma vida de oração E oração é falar com Deus Oração é relacionamento Aleluia Até as crianças sabem que oração é falar com Deus Eles aprendem isso E muitos de nós, às vezes, ainda falamos Senhor, pastor, mas eu não sei orar Se orar, querido, nada mais é do que falar com Deus Aleluia Mas também oração tem muito a ver, querido Vamos saber o que nós estamos falando E o versículo 15 E o versículo 16 Fala assim Ele clamará a mim E eu lhe darei uma resposta E na adversidade E na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa lhe darei E lhe mostrarei a minha salvação Aleluia Olha o que a Bíblia está falando no versículo 15 Ele clamará a mim E eu lhe responderei O que é clamar, queridos? Orar também Mas clamar significa ter um outro sinônimo também Que é gritar Aleluia É gritar Tá certo? Então O Salmo 91 Ele é bem conhecido Mas eu quero começar aqui nesse versículo 15 e 16 O 16 diz assim E vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação Então a gente pode perceber, querido Porque aquele que clama encontra a salvação Aleluia Aquele que clama encontra a salvação Aquele que busca encontra a resposta Tá certo? Então aqui há uma senha, uma chave muito preciosa pra mim e pra você Ele clamará a mim E eu lhe darei a resposta Né? Então você percebe que Deus nunca vai deixar o seu filho sem resposta Deus nunca vai deixar alguém que clama sem resposta Amém? Deus nunca vai deixar alguém que ora sem uma resposta E nessa noite eu te pergunto Qual tem sido as respostas de Deus pra sua vida? Porque toda pessoa que ora, ela tem uma resposta Amém? Seja no tempo de Deus, querido A gente aprendeu que o tempo de Deus é diferente do nosso A gente sabe disso Mas toda pessoa sai do momento de oração Ela tem que sair com uma resposta de Deus E a resposta de Deus é Muitas vezes não é aquilo que a gente tá esperando Por quê? Porque a gente quer muitas coisas em cima da hora A gente quer coisas, né? Pra já Mas existem coisas, querido Que vai ser pro tempo oportuno E o tempo oportuno é no centro da vontade de Deus, né? O tempo oportuno de Deus, querido É no tempo certo Na estação certa Esse é o tempo oportuno O nosso tempo é diferente do Senhor Então nós vamos aprender, querido Que alguém que clama Alguém que ora Sabe? Tá descobrindo algo poderoso Então automaticamente Se você for ver na Bíblia Todos os crentes, né? Que confessavam Jesus Eles eram ensinados A viver uma vida de oração Todos os crentes, né? O que é os crentes? São aquelas pessoas que creem em Jesus Toda pessoa que crê em Jesus E confessa o seu nome E anda nos seus caminhos Ele tem que aprender A viver uma vida de Vocês estavam celebrando agora Amém? Ele viverá uma vida de Obrigado, irmão Val Oração Ele viverá uma vida de oração Todo crente Todo cristão Que segue Jesus Ele viverá Um tempo de oração E esse tempo de oração, querido É o que vai Sabe? Conduzir a sua vida Por caminhos retos Por caminhos vitoriosos Esse tempo de oração Sabe? Que vai liberar O poder de Deus Sobre a sua vida Esse tempo de oração Que vai fazer você Andar em poder Que vai transformar A história da sua casa A história da sua vida A história da sua família Você está comigo aqui? Esse tempo de oração Que nós passamos Com o Senhor Vai transformar Vai transformar A água em vinho Vai transformar A cadeia em liberdade Querido Esse tempo de oração Vai colocar em nossa boca Um novo cântico Esse tempo de oração Vai transformar O cativeiro Em pessoas livres Vai transformar O quadro Que você se encontra Vai transformar A realidade Que a gente vive O tempo de oração Querido Vai colocar em ordem A nossa casa Mas eu te pergunto Como é que está O tempo de oração Como é que está O seu tempo de oração O quanto você tem Orado Falado com Deus Está lá com Ele Porque muitas vezes Nós fazemos Uma oração De pedidos Senhor me dê isso Senhor me guarda Senhor me livra Senhor te agradeço Senhor obrigado pelo pão Obrigado por isso Me leva Me traz Nós fazemos orações De pedidos É errado Não, não é errado Esse é o modelo De oração Mas não é só Essa oração Que o pai Quer que a gente Viva Não é só Uma oração De pedir Aleluia Mas é uma oração Que vai destravar O poder dele Sobre a nossa vida A oração É um meio A oração É a chave Para a gente Desfrutar Desse poder Sabe querido Porque esse é o poder Mais dinâmico Que existe no mundo Aleluia Esse é o poder Que ele Que transforma Nossa vida Então a gente vai ver Que na Bíblia A gente conhece A gente vai ver Muitos tipos de oração Oração de intercessão Oração Pessoal Individual Tem a oração Em concordância Aleluia A oração De agradecimento A oração De louvor Você vai ver Muitas orações A oração De confissão Você vai ver Muitos tipos de oração Mas eu quero falar Com você Esse tempo A gente vai estar falando Sobre isso Porque eu tenho percebido Como nós Como igreja Temos fraquejado Nisso Porque alguém Que ora É alguém Que está vivo Que está ativo Alguém que ora É alguém Que pulsa Na presença De Deus Ele celebra Ele se alegra É alguém Querido Que sempre tem algo Para contar Para compartilhar Sempre tem uma novidade Para liberar Não vive mais Numa linguagem Do passado Não vive mais Numa mentalidade Travada Aleluia Não vem contar Coisas Querido Que antigamente Ainda Aprisionava Alguém que vive Uma vida De oração Saudável Ela Sabe Essa pessoa Ela canta Ela declara Novas Novas coisas A Deus Um cântico De louvor A Deus Sabe Você vai conversar Com uma pessoa Que vive uma vida De oração Você vê Saindo dela Paz Você vê Saindo dos seus lábios Da sua fisionomia Quando essa pessoa Chega O ambiente Muda Porque ela Está carregando O poder Aleluia E uma vida De oração Libera poder Sobre você E o ambiente Que você Chega Ele é transformado O ambiente De tristeza Ele se enche De alegria Amém O ambiente De guerra Se enche Do ambiente De paz Porque você Carrega o poder E o poder De Deus Está liberado Para todos aqueles Que creem Aleluia Aleluia Então querido Nós temos Precisamos aprender Querido Algo importante Sobre a vida De oração Que nós temos Precisamos ter Um lugar Sobre a oração Você precisa ter Um lugar secreto Nós chamamos isso De lugar secreto Agora você Para para pensar Que quem está Te chamando Para um lugar secreto Você já parou Para pensar Quem é que está Te chamando Para ficar sócio Para você Se alguém Que você Admira Tanto Que um dia Você sonhou Encontrar essa pessoa Vamos falar Aqui na linguagem Dos jovens Os jovens Hoje Se souber Que o Neymar Está aqui E quer ter Um encontro Pessoal Com essa pessoa Como não ficaria? Você acha Que essa pessoa Ia de qualquer jeito? Você acha Que ela Não ia se arrumar? Não ia se preparar? Você acha? Você acha Que se aparecesse Alguma coisa No meio do caminho Né? Ou apareceu Outra programação Você acha Que ele ia marcar Outra programação? Ele ia desmarcar Até faltar trabalho É ou não é? Até faltar Programações Até faltar E até Tirar da sua agenda A programação Para esse dia É ou não é? Mas eu quero falar Que alguém Que nos chama Para um lugar Sabe A gente dá o nome De lugar secreto Alguém que é maior Que o Neymar Alguém que é maior Do que os Os famosos Dessa terra Alguém que é maior Tem nos chamado Para um lugar secreto Olha o que a Bíblia Está falando Vamos abrir a nossa Bíblia Lá no Evangelho De Mateus Mateus 6, 6 Glória a Deus Vai dando glória a Deus Aí irmão Vamos aquecer o ambiente Com a glória de Deus Enquanto eu estou orando Enquanto eu estou aqui Pregando Vá aquecendo o seu espírito Em oração Porque o céu Hoje vai descer Aleluia Aleluia Os céus abertos Sobre nós Mateus 6, 6 Capítulo 6 Versículo 6 Diz assim Mas quando você orar Vá Para onde? Diga assim Lugar secreto Feche a porta E olha seu pai Que está em secreto Então seu pai Que vê Que está em secreto O Recompensará Ou seja Ele vai te dar uma resposta Quem está te chamando Para um lugar secreto É maior Do que o seu ídolo Do que a pessoa Que você admira Do que a pessoa Que você ama É muito maior Quem está nos chamando É o próprio Deus Querido Aleluia Ele nos chama Para um lugar secreto Sabe que isso aqui É tão poderoso Porque a gente está sendo Convidado Para uma oração Para um tempo De intimidade Você já parou Para pensar Que você está sendo Chamado Ei Vem cá Que eu quero Falar contigo Para para pensar Vem cá Que eu quero Conversar com você Vem cá Que eu quero Te revelar Eu quero Te recompensar Porque olha Que a Bíblia Está falando Que o pai Quem vê Não é o pastor Que tem que ver Quem vai ver Você está lendo A Bíblia aí O pai Que vê Em secreto Recompensar Você já viu Aquelas pessoas Que estão no culto Nossa Senhor Agora é breve Vamos ver Se tem alguém Na live Que ele está fazendo É em secreto Hoje as pessoas Querem status Porque oram Cinco Dez Hora por dia Querem que as pessoas Saibam Querido A única pessoa Que precisa te ver No lugar secreto É o pai É só o pai E é ele Que está te chamando Deus está chamando A igreja do Angelinho Vem para o secreto Deus está chamando Os pais Os homens Das suas famílias Vem para a presença Deus está chamando As mulheres de oração Vem para a igreja Sabe por que Deus está chamando Querido Porque eu tenho percebido Que nós temos Uma deficiência De estar em programação De oração Nós temos Deficiência De estar em reunião De oração Por que Por que Porque muitas vezes Querido Nós não temos Uma vida de oração Em casa E aí Oração do meio De novo Estava só eu Estava só eu Estava só eu E eu acredito Que algumas reuniões De oração Hoje está só As obreiras Que vem Que as vezes Eu estou na rua As vezes estou resolvendo Outras coisas E as vezes não dá Para me estar aqui Hoje era um dia Que eu estava Aperreado Mas eu vim Espírito Santo Não Hoje eu vou Cheguei em casa E vim Se eu não viesse A igreja ia ficar fechada Você está entendendo? Amém? Por que eu estou falando isso Querido? Porque A gente vai perceber Que nós precisamos Ter uma vida Diária de oração E não é só Para orar de manhã Não é só Para orar à noite A gente vai ver Que uma das pessoas Que mais orou na Bíblia Foi pessoas Que desfrutaram Do poder de Deus Violentamente Você quer que eu fale De Daniel Daniel orava Três vezes ao dia E nós podemos Fazer uma menção Disso Orar pela manhã Quando acordava Orar meio dia E orar à noite Se a gente Adotar Como um costume Treinar o nosso corpo Você vai ver o resultado Então eu tenho percebido Que as mulheres Estão fraquejando Na oração Eu tenho percebido Que os homens Estão fraquejando Na oração Eu tenho percebido Que é nós Como igreja Estamos fraquejando Na oração E eu estou Incluso nisso E é por isso Que hoje Eu estou querendo A gente está iniciando Uma série Sobre oração Aleluia Porque eu quero Que você Querido Cresça Eu quero Que você Desfrute Do que está Escondido No coração De Deus Você sabe Que tem coisas Que estão Escondidas Que Deus Só vai Recompensar Aqueles que estão Lá no secreto Existem Bençãos Escondidas Sabe No reino espiritual Que só é liberada Para quem está No lugar secreto Aleluia E vida de oração Não é na igreja Vida de oração É toda hora A Bíblia fala Sobre a oração No espírito Eu não vou falar Sobre isso Mas eu quero Que você saiba Que nós podemos Estar trabalhando Estar em oração No espírito O Espírito Santo É ele que nos ajuda Nas nossas fraquezas É isso que a Bíblia fala E eu quero dizer Para você Algo interessante Deus está querendo Descortinar E o que é descortinar Você está vendo aqui Você está vendo Tem uma parede aqui Mas existe algo Escondido Que Deus quer fazer Isso aqui Ele quer tirar Ele quer tirar O que está te impedindo De enxergar Amém Dá para ver Ou não dá a parede Mas existem coisas Que Deus quer te mostrar Nitidamente Ele quer descortinar Ele quer te revelar Nitidamente O que ele tem Para fazer Você está entendendo Então a oração É o meio Que ele vai revelar Ele não vai revelar Você está ouvindo pregação Sabe Que palavra é bom Nós somos uma igreja Que zela pela palavra de Deus Mas a palavra Sem intimidade Vai tornar você seco Vai tornar você duro Vai tornar nós Religiosos Aleluia Por isso que a Bíblia fala Que a letra mata Mas é o espírito Que vivifica Entendeu A letra Ela te traz Para a cruz Mas o espírito Te leva Para o poder Do espírito santo O espírito Ele te vivifica Para que? Para você Operar em poder Amém? Então querido Hoje o lugar secreto Que Deus Ele está te chamando É ele que está nos convidando Você está sendo convidado Para uma oração De intimidade Pelo Senhor Para que? Para que a gente Possa Andar com essa segurança Com essa certeza De que Deus Ele vai fazer Andar nessa certeza Que as promessas Deles irão Se cumprir Mas sabe que Pastor Essa palavra Não é para mim Porque eu oro Todo dia eu oro Todo dia eu oro Mas é irmão Deus tem te respondido Eu ainda estou no campo Da oração Pastor Tem muita coisa Que eu estou orando Dez anos Que ainda não aconteceu Mas eu vou Crer que vai acontecer Deixa eu falar algo Para você Quais tem sido As suas motivações No momento da oração Eu quero declarar Que para você Pegue esses Esses quatro princípios Que são coisas Que impedem De você não ter Uma oração Respondida E esses princípios Vão te direcionar Para ter uma oração Eficaz Primeiro As motivações Corretas Mateus 6 Versículo 5 Que a gente está lendo aqui Mas quando O versículo 5 Diz assim E quando vocês orarem Não seja como Quem Vamos ler Me ajude aí Por favor E quando orarem Não seja como Olha 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 o que os hipócritas Faziam Eles gostam De ficar Orando em pé Nas sinagogas Ou seja Nas igrejas Nas esquinas Afim De serem Vistos Por quem É Deus Que está vendo É os homens Eu asseguro Que eles já Receberam a sua Plena recompensa Meu Deus Então primeira coisa Para ter uma oração Respondida As minhas motivações Estão sendo Corretas Você percebe Que os hipócritas Também receberam Uma recompensa Mas essa recompensa Não é a que Deus Quer para nós Você está entendendo Porque Deus Jesus Ele está falando Algo interessante Ele está comparando Alguém Que está orando E ele está falando De alguém Que é da igreja Você está entendendo Alguém Que até ensina A palavra Mas que está Com a motivação A Bíblia Está chamando Essa pessoa De que Hipócrita Você sabe Que é uma pessoa Hipócrita Ela fala Para alguém Fazer E não faz Ou então Tudo que ela está Falando É mentira Na verdade Não Perdão Tudo que ela está Falando Pode até ser Verdade Mas ela não Está vivendo Nada daquilo É que nem Eu chegar Com a análise Minha filha Não faça isso Não beba Não sei quando Você não pode beber Você não pode fazer isso Mas eu bebo Eu fumo Não faça isso Não faça aquilo Mas eu estou fazendo Então Eu estou sendo Alguém Hipócrita Você está entendendo E Jesus Estava combatendo A hipocrisia E dizendo Ó E quando vocês Orarem Perceba Que ele está falando Da oração Aleluia E quando orarem Não sejam Então Primeira coisa As motivações Corretas Quais tem sido As motivações Do seu coração Quando você está No teu momento De oração As vezes A gente está orando Mas está brigado Com a esposa Sua oração Não vai ser respondida Deus não vai receber A sua oração Primeiro Ele te conserta Com a tua esposa Aleluia Ah Estou 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 com Amargura No meu coração E eu Senhor Te agradeço Te agradeço Pelo que irmão Primeiro Eu vou pedir Pedra E ajuda A perdoar Essa pessoa Essa Essa é a oração Que você deveria Estar fazendo Quem está me entendendo As vezes Nós estamos orando Senhor Meu Deus E sabe porque Não vai receber Porque primeiro Você tem que se consertar As motivações Corretas Quando você estiver Na presença De Deus Você precisa Estar com as motivações Corretas Você percebe Que os hipócritas Ele está falando Aqui Dos homens Que ficavam Nas esquinas Nas sinagogas Se você for Israel Você vai ver Quem já viu Aquelas reportagens Lá Aqueles monte De judeus Lá no muro Das lamentações Eles ficam E é o dia todo Eles tem um horário As vezes eles trocam De horário E ficam lá Né Orando 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 Entendeu Deus ele vai dar Uma recompensa Para essas pessoas Vai querido Mas não é aquele Que ele ia Entendeu Porque as motivações Dessas pessoas Têm sido motivações Erradas Então para você ter Uma oração Que Deus ele Responde Você precisa ter A motivação Correta O que Então segundo Um relacionamento Com Deus Na qualidade De Pai Um relacionamento É a segunda Segundo Segundo O princípio Você precisa ter Um relacionamento Correto Com Deus Na qualidade De paz Lucas 11 Lucas 11 Um correto Relacionamento Com Deus Na qualidade De pai 11 e 11 Ok A palavra de Deus É assim Qual o pai Do meio De vocês Se o filho Pedir um peixe Em lugar A ti Se lhe dará Uma cobra Ou se pedir Um ovo Lhe dará Um escorpião Se vocês Apesar de serem Mãos Sabe da boas Coisas Seus filhos Quanto mais O pai Que está nos céus Dará o Espírito Santo A quem O Pedir O que que acontece As pessoas Também Elas Lucas 11 Né 11 ao 13 Você puder anotar Aí você pensa O que que acontece As pessoas Hoje Tem muitas pessoas Que oram E não vêem Deus como pai Eu preciso Sabe Ter esse relacionamento Essa visão De Deus Como um pai E O nosso pai Do céu Nosso pai celestial Ele não é como Nosso pai da terra A gente tem que quebrar Essa visão Nós temos que tirar Talvez o nosso pai Terreno Você tenha sofrido Muito Né Ou pela omissão Da paternidade Tá certo Mas eu quero dizer Pra você Que Deus Ele não é omisso Ele se preocupa Com seus filhos Você vê aqui Que Jesus Ele está retratando E você vê Como Jesus Ele tinha Essa revelação De Deus Como seu pai Então Jesus Ele ensina Na oração modelo Pai nosso Entendeu Mas Deus Ele é o seu pai pessoal Porque é o próprio pai Que está te chamando Para o lugar secreto Então eu preciso entender Que ele Além De De ser o Deus Que me salvou Ele também é o meu pai Alguém que se preocupa Nas mínimas coisas Então Às vezes a gente Pastor Você acha Que Deus vai se preocupar Com o que eu estou comendo Se eu estou comendo ovo Se eu estou comendo carne Né Se está faltando Se não está Claro que Deus vai se preocupar Com isso Querido Né Se você está passando necessidade Ou não Deus se preocupa Com essas coisas Se você está feliz Ou se você está insatisfeito Deus se preocupa Com isso Mas eu preciso Criar um ambiente De relacionamento Com Deus Né Essa visão de pai E o pai Ele se preocupa Como está o filho Amém Se ele está satisfeito Se ele está bem Se Se o crescimento Dele está saudável Aleluia E quando O que o pai faz Ele faz um exame De rotina Ele leva o filho Para fazer um exame De rotina Né E às vezes Deus está nos chamando Para o secreto Porque ele quer fazer Um exame com a gente Deixa eu sondar O teu coração Deixa eu ver Como é que está O teu coração Mas sabe o que acontece Às vezes a gente Está cansado Às vezes a gente Só está preocupado Aleluia E só vê Deus Longe de nós Não Deus está perto Querido Deus está perto Aleluia Deus não está lá No céu Sentado No trono Bem velhinho Não Ele está dentro De nós A Bíblia fala Que ele habita Dentro de nós Então um correto Relacionamento Com Deus Na qualidade de pai Terceiro Uma verdadeira Confiança No Senhor A partir desse relacionamento A partir da motivação Correta A partir dessa Quebra De religiosidade Com Deus Saber que ele É o seu pai E ele se preocupa Com as pequenas coisas Da sua vida Você vai ter o que? Uma verdadeira confiança No Senhor Lá em Salmos 55 Salmos 55 Salmos 55 Versículo 1 ao 4 Perdão 55 Versículo 16 Aleluia Capítulo 55 Versículo 16 17 Eu porém clamo A Deus E o Senhor Me salvará A tarde Pela manhã E ao meio dia Choro angustiado Ele ouve a minha voz Salmos 55 16 Eu porém clamo A Deus E o Senhor Me salvará A tarde Pela manhã E ao meio dia Está falando de quantos horários aqui? Três A tarde Pela manhã E ao meio dia Choro angustiado Ele ouve a minha voz Então você percebe Querido Que a partir desse relacionamento pessoal com Deus Você vai criar um hábito Né? E uma segurança No seu relacionamento com Deus Aleluia Você confiará no Senhor Ok? Quarto Uma renúncia De hipocrisia Isso aqui é forte Uma renúncia de hipocrisia Isso aqui era aquilo que eu estava falando Às vezes a gente está orando algo E Deus está criando outra coisa da gente Porque Deus conhece como está o nosso coração Marcos Capítulo 7 Capítulo 7 Versículo 6 Ao 7 Ele respondeu Bem profetizou Isaías Acerca de vocês Hipócritas Como está escrito Este povo Me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Em vão me adoram Seus ensinamentos Não passam de regras Ensinadas por Homens Então querido Você percebe Que Quando você desenvolve Um relacionamento pessoal Com Deus Você vai Se esvaziando Aleluia Você vai tirando As máscaras Amém Depois eu vou Eu vou postar Se você Se você não conseguiu Achar Esses versículos Depois eu bato uma foto E envio Lá no grupo da igreja Fica mais fácil Para você Acompanhar Tá bom Mas O que a gente percebe A gente percebe Querido Que Deus Ele se preocupa Com a sinceridade Do nosso coração Sabe Quando nós Desenvolvemos Um relacionamento pessoal Com Deus Nós temos que tirar Todas as capas Temos que tirar Toda aquela performance Senhor eu estou aqui Que sabe que eu estou ferido Que sabe que eu estou machucado Que o Senhor sabe Que essas palavras Pesaram no meu coração Que o meu esposo lançou Que a minha filha Diz Que o meu filho falou Mas eu preciso Que o Senhor me ajude Perdoar Isso é uma oração Sincera Você está entendendo Por que querido Quantas vezes Você estava ferido Com alguém Machucado E você estava orando Senhor Abençoa Deus não vai receber Né E você está lá Clamando Para que Deus Faça algo Deus não vai fazer Porque isso está sendo Um Bloqueio Porque a oração Que Deus queria ouvir De você Era o que A sinceridade A verdade Porque a Bíblia Está falando O profeta Isaías Profetizou Acerca dessas pessoas Que honra Deus com lábio Mas o coração Está longe Então as vezes Você está orando Né E o seu coração Está longe de Deus E a oração Genuína Que você tinha que fazer Senhor Tem misericórdia de mim Porque eu estou Estou cansado Eu estou pensando Em desistir Mas tira isso Me ajuda A tirar isso Da minha vida Me ajuda A ter um posicionamento Diferente Eu quero desistir Disso Eu quero fazer isso Mas Deus Qual é a tua vontade Para a minha vida Me ajuda Quem está entendendo Aleluia Isso aqui é muito Importante A partir Querido Desses Quatro princípios Você vai conseguir Desenvolver Uma oração Saudável Uma oração Que agrada a Deus E você vai aprender Sabe Na medida que você vai Desenvolvendo Esses quatro princípios Aqui Você vai ver Que você vai entrar Em outra área Que é muito Importante Aleluia Isso aqui é como Nós devemos orar E a nossa oração Ela vai ganhar forma Você está entendendo? Quando a nossa oração Ganhar forma Você vai conseguir Através da oração Adorar a Deus Você pode anotar isso aí Adoração Confissão Pedidos Ações de graça Adoração Confissão Pedidos E ações de graça A medida em que nós Vamos expressando Aqueles nossos sentimentos Preocupações Nesse diálogo com Deus Isso vai ser Manifestado de alguma forma Porque o que eu A primeira coisa que eu falei Foi de como a nossa oração Pode ser respondida E agora Você vai perceber Que se eu estou orando Com as motivações Corretas Com esse entendimento Que Deus é meu Pai Se eu estou orando Com essa confiança Que eu sei que Deus Vai fazer Né? E eu estou Sendo sincero Verdadeiro com Deus Eu vou manifestar isso E você começa a expressar A sua oração Você não consegue Sabe por que as vezes Eu não consigo ficar parado Querido Porque eu começo a expressar O clamor que há dentro de mim É pulando É gritando Ou eu me ajoelho Ou eu choro Né? Ou as vezes Eu vou ficar em silêncio Porque Deus É uma manifestação Né? Que eu estou Meu corpo está reagindo Né? A minha maneira de orar Aleluia Mas só que a gente Precisa entender os momentos Você precisa entender O que você está clamando O que você está buscando Então que na medida Que a gente vai expressando O nosso diálogo com Deus Você vai sendo envolvido Aleluia Eu começo Senhor Me perdoa Tenha misericórdia de mim Estou fazendo o que? Uma oração De renúncia Tenha misericórdia de mim Me perdoa Deus pela minha ignorância Me perdoa Meu Deus Por não ser paciente Me perdoa Por estar triste Me perdoa por isso Me perdoa Porque eu tratei mal Alguém hoje no trabalho Porque eu tratei minha esposa mal Tratei minha filha Meu filho mal Meu Deus Me perdoa Porque eu pequei Contra Ti no trânsito Eu estou fazendo uma oração De renúncia Eu estou renunciando O meu pecado Reconhecendo Deus Mas eu te peço Enche-me com a Tua presença Eu sou grato Porque eu entendo Que o Senhor me salvou Naquela cruz Eu não merecia Mas o Senhor me alcançou A Sua graça me alcançou Porque o Senhor é bom A Sua misericórdia dura Para sempre A Tua palavra me diz Que o Senhor colocou Um novo cântico De louvor Nos meus lábios O que eu estou fazendo? Aí meu amigo A lágrima está rolando Ou você está jogado No chão Não sei você Mas eu sou assim Ou você está aqui Você sabe Quem já viu Os judeus fazendo isso aqui? Isso aqui é um momento Isso aqui é um gesto De adoração Eu ouvi sobre adoração E aí eu ouvi o ministro Ensinando sobre isso Isso aqui é um ato De adoração Eu já estava fazendo Sem conhecimento Mas hoje eu faço Com conhecimento Hoje eu sei o que eu estou fazendo Né? Então as vezes Eu não estou batendo No meu peito De propósito Não Eu sei o que eu estou fazendo Eu estou adorando a Deus Né? Porque o meu corpo Adora ao Senhor Eu ouvi a pastora Dançando aqui Né? O meu corpo Ele é curado Saudável Para adorar ao Senhor As minhas mãos É para aplaudir ao Senhor Os meus pés É para pular na presença do Senhor Aleluia É para correr na casa do Senhor Na presença do Senhor Então nós expressamos Nosso sentimento Sabe? É através desse diálogo com Deus E através E isso vai ganhando forma De que maneira? A adoração Salmos 34 Nós vamos ver isso Salmos 34 Aleluia Se você não conseguir achar Não se preocupe Depois eu vou postar lá Salmos 34 Versículo do 1 ao 4 Amém? Bendirei ao Senhor Em todo o tempo Os meus lábios Sempre o louvarão Minha alma Se gloriará no Senhor Ouçam os oprimidos E se alegrem Proclame a grandeza Do Senhor Comigo Juntos Exaltemos o Seu nome Busquei ao Senhor E Ele me respondeu Livrou-me de todos Os meus temores Aleluia Você percebe Como o salmista Daqui é expressando A adoração a Deus Mas essa adoração Está saindo em forma De oração Aleluia Por isso que nós Adoramos a Deus Quando nós oramos também Nós podemos orar E a nossa oração Vai ganhando forma Através de adoração Então por isso Você pode prestar atenção Que quando a gente Começa um culto A gente ora E aí a gente vai Pro louvor Porque o louvor É uma expressão De adoração Amém O louvor É uma maneira De nós entrarmos Num ambiente De adoração a Deus Eu começo a elogiar O Senhor E isso vai ganhando forma É por isso Que nós levantamos a mão É por isso Que nós nos movemos E nós começamos A entrar Num ambiente De adoração E sabe o que eu estou falando? Eu estou falando isso Do lugar secreto Gente Isso tem que acontecer No seu lugar secreto Não é só na igreja Quando você estiver orando Você precisa entrar Nesse ambiente de adoração Sabe o que acontece? Você sabe quando ele chega O ambiente do quarto muda O ambiente que você está muda Eu não sei você Mas eu experimento isso E as palavras começam a sumir As lágrimas começam a vir Ou não Às vezes Ou ele me joga Ou eu fico deitado na cama Ou eu fico sentado Admirando a graça A misericórdia de Deus Mas você entra Num ambiente E a adoração flui Amém Outra coisa A confissão 1 João 1,9 Diz algo importante Libra fala Sobre nós confessarmos Os nossos pecados 1 João 1,9 Você vai perceber Querido Que quando você está Em oração Você confessa Seus pecados Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar De toda a injustiça Nós fazemos oração De confissão Eu acabei de demonstrar Para você Como a gente pode Fazer uma oração De confissão Quando você começa Senhor Eu reconheço Que eu sou pecador Eu reconheço Que tem sido falho Eu reconheço Senhor Eu reconheço Que eu tenho sido Negligente Com a minha família Eu reconheço Que eu tenho sido Negligente Com a tua presença Eu não tenho feito Sabe Eu não tenho feito O que o Senhor Tem me pedido Me perdoa Eu estou fazendo O que? Uma oração De confissão Eu estou reconhecendo E confessando Os meus pecados E a Bíblia fala Que ele é fiel e justo Para perdoar os nossos Amém? Então eu estou Eu estou orando Uma oração De confissão Onde eu estou reconhecendo Eu estou renunciando Os meus pecados As minhas falhas Então quando eu estiver No momento de oração Eu preciso Isso tudo aqui Que você vai fazendo Quando você percebe Você já orou Quase uma hora Dentro dessas expressões Adoração Confissão Aí você vai Para os pedidos Senhor Nesse momento Eu peço a ti Eu declaro Meu Deus O terreno próprio Da nossa igreja Senhor Eu profetizo Sobre a vida Do meu marido Um homem Cheio do Espírito Santo Um homem ousado Meu Deus Senhor Eu profetizo Na minha casa Meu Deus A geladeira nova O sofá novo Guarda-roupa novo Eu declaro O compartimento Da minha casa Do jeito que eu já planejei Já vi aqui Já escrevi Desse jeito Meu Deus Eu chamo agora Chamo o tijolo Chamo o cimento Você está fazendo Uma oração De pedido E ao mesmo tempo De confissão Aleluia Você está chamando Você está pedindo Ao Senhor E por último Para encerrar O seu modelo De oração É agradecendo Aqui O agradeço A sombra de graças Revela a nossa fé Senhor te agradeço Hoje eu estava aqui orando Eu não estava com Esse estudo aqui não Eu estava orando Porque A gente aprende Há muito tempo Já lendo Dando aula Sobre isso E praticando Também Eu te agradeço Eu te agradeço Porque eu já recebi 120 mil Na minha mão Eu te agradeço Porque o Senhor Vai usar De perto De longe Eu te agradeço Eu te agradeço Porque o Senhor Vai usar Teus filhos Eu te agradeço Porque o Senhor Vai usar Pessoas que nós Conhecemos Para nos abençoar Eu te agradeço Porque o Senhor Me disse E colocaria uma chave Na minha mão E eu recebi E eu recebi E aonde nós temos Semeado Nós vamos Colher Aleluia Eu estou Agradecendo a Deus Por aquilo Que nós já recebemos Porque você Não vai orar Mais para pedir Você vai orar Para agradecer Você vai agradecer Obrigado pelo meu filho Transformado Obrigado pelo meu filho Meu Deus O meu filho É ungido É separado Meu filho É teu servo É teu filho Meu Deus Eu verei o meu filho Estreio do Espírito Santo Na tua presença Eu verei o meu esposo Minha esposa Minha família toda Te servindo Era isso que eu orava Quando eu não tinha Meus pais Na prensa de Deus E eu continuo orando Para que ele não seja Apenas membro da igreja Aleluia Então isso aqui É como você pode Expressar a sua oração Amém Se você quer aprender mais Sobre essas coisas Porque isso aqui Eu estou pegando Só dando um spoiler Mas isso aqui É falado na aula De obreiro Então você que não quer Ser obreiro Você está perdendo Muita coisa Olha o spoiler Isso aqui é uma aula Demonstrativa Amém Quero falar com você Rapidamente Cinco mandamentos Relacionados A oração Quando você Querido Cinco mandamentos Relacionados A oração Então se você Que ainda quer ser obreiro O que é aprender Querido Deixa eu falar Para você Quem faz a escola De obreiro Isso não é suficiente Para ser obreiro A gente não forma Obreiro aqui Só porque termina A portilha Não A gente forma obreiro Quando a gente vê O caráter da pessoa O desenvolvimento dela Na igreja Ver a lealdade Ver se realmente Ela tem desejado Isso Amém A gente não forma obreiro Só porque terminou A portilha Nós temos Já no nosso histórico De Acadêmico De formação De obreiro Pessoas que queriam Fazer aula De obreiro Mas que não quiseram Ser consagradas Elas só queriam Porque elas querem Fundamentar mais O conhecimento E a fé delas Então eu quero Abrir para você Você que quer Aprender mais Sobre essas lições Nós temos O nosso Treinamento Nós temos A portilha Nós começamos A dar dia de sexta-feira À seis horas da tarde Esse aqui Não é ainda Para os novos convertidos Irmão Adriano Irmão Marialdo Ainda não Vocês vão terminar Primeiro O módulo De vocês A própria irmã Iva Vocês vão terminar Primeiro o módulo De vocês Dos primeiros Fundamentos Da fé E depois Vocês vão estar aptos Para também Serem introduzidos Nesse estudo Porque ele é um pouco Mais aprofundado Amém? Algumas coisas São interessantes Certo? Mas esse aqui É um pouco Do que a gente dá Na escola de obreiro Então você que é do altar Ministro do louvor É importante Também Era isso que eu ia colocar Lá no grupo do louvor Que era importante Mas é aquilo Que eu tenho Procurado Exercer Como a gente Falou lá Na conferência Dos homens Não vai ser Por imposição No céu Querido Não vai entrar Por imposição Né? É por quem deseja Amém? Então se você deseja Crescer Receber esse estudo Vem a sexta-feira Seis horas da tarde Tá bom? Ou seis horas da noite Como você preferir Primeiro Vigiar E orar Sempre Vigiar E orar Querido Isso aqui é importantíssimo Você precisa Vigiar e orar Amém? Você precisa Em todo o tempo Lá em Lá em Lucas 21 36 Né? Estejam sempre vigiando E olhem Para que vocês Possam escapar De tudo O que está A ponto de acontecer Para que vocês Ficam firme E de pé Diante do filho Do homem Então é importante Querido Vigiar e orar O que? Segundo Orarmos Para não cairmos Em tentação Você já orou Irmãos? Senhor me livra Do laço do passarinheiro Me livra Senhor Da 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 mulher Meu Deus Que tem os lábios Né? Como é que Esse provérbio Fala Que a Deus Que é assim Tem as palavras Doce como mel Mas o fim Amargo Como o fé Né? Você pode pedir Deus me livra De qualquer Pensamento ruim Deus me livra De qualquer Ações Que eu possa ter Que não te glorifique No meu trabalho Me livra Meu Deus De qualquer Sabe Tentação Me livra Do homem mal Me livra Do homem fraudulento Na hora de fechar O negócio Você sabe Tem homem fraudulento Por aí Homem que enrola Né? Me livra Me livra Senhor Tá Tá Você tá pedindo Livramento Das tentações Livra De pecar Contra ti No meio da minha casa No meio da minha família Você tá orando Né? Pelo Pelas tentações Pra você não cair Em tentação Jesus mesmo Nos ensina isso Jesus Ele ensina isso Né? Pra gente não Pra gente Senhor Pra que a gente Não caia em tentação Ele fala isso Na oração Do Pai Nosso Né? Mateus 26 41 A referência Terceiro Orarmos pelos Trabalhadores Pelos obreiros O que que a Bíblia fala Nela em Lucas 10 2 Ele disse A colheita é Abundante Mas os obreiros São poucos Peçam o Senhor Da Seara Portanto Que envie obreiros Eu tô fazendo essa oração Todo dia Senhor Onde Obreiros Trabalhadores Né? Pra que Pra que A rede de casais Cresce Pra que a rede de homens Cresce Pra que a rede de jovens Cresce Deus levante Quando eu digo obreiros Não é O fardamento de obreiros São trabalhadores Porque o significado Da palavra obreiro É trabalho Aleluia Trabalho Né? Quando você vê Estamos em obras Né? Você vê uma plaga Da prefeitura Está em obra Homens aqui na obra Estão trabalhando Então O significado dessa palavra Obreiro É trabalho Entendeu? Então Deus precisa De trabalhadores Para o seu reino Eu tenho orado Tenho orado Por trabalhadores Querido Que derrame seu coração Na rede infantil Na rede dos jovens Na rede de homens Mulheres Dos casais Continuem Sabe? Eu estou pedindo isso Para que você Seja ousado Né? De maneira Sobrenatural Amém? Eu tenho orado Por isso Eu tenho orado E Deus vai me responder Aleluia Quando você se levantar Amém? Eu estou orando Então ore por mim Você que é da rede de mulheres Você precisa orar Por trabalhadores Você que é da rede de casais Você que é da rede de homens De mulheres De jovens Né? Nós precisamos Cada um de nós Orar Por trabalhadores Aleluia Porque senão a obra não cresce Se você estiver fazendo tudo sozinho A gente não está tendo sucesso Né? Um líder que faz tudo sozinho Não está tendo sucesso Então é por isso que eu estou desesperado Eu não quero tocar Pregar Né? Tirar oferta sozinho Eu preciso de pessoas Aleluia Eu não tenho um pingo de medo Né? Se eu saber que a pessoa A pessoa está sendo treinada Né? Do coração de Deus Aleluia Eu sei que você vai estar falando Aquilo que Deus está falando Amém? Glória a Deus Então orar Eu já falei O que foi que eu falei Orar pelos obreiros Outra coisa Quarto Orar por Pelos Pelos que estão em autoridade Às vezes Sabe por que o Brasil Irmãos Ele não avança Porque muita gente Lança palavras de maldição Ah, esse governo não presta Ah, tudo safado Tudo ladrão Ainda que seja Mas a sua função como cristão Não é lançar essas palavras Porque elas têm poder Nossas palavras são Semente E tudo que nós falarmos Vai acontecer Então se você Ah, esse salário Essa merreca Não vai dar pra nada O que vai acontecer? Não vai dar pra nada Irmão Você está amaldiçoando Seu salário Né? Você está amaldiçoando Seu trabalho Você está amaldiçoando Seu governo Aleluia O que você tem que fazer É abençoar Orar pelas autoridades Isso é bíblico Lá em 1 Timóteo 2 1, 2 Versículo 1 e o versículo 2 1 Timóteo 2 Capítulo 2 Versículo 1 Isso é sério Não importa se a tua família Mete o pau Nos políticos Mas você não pode se assentar Quando eu digo autoridade Eu não estou resumindo Só a política Policial Médico Professor Pastor Aleluia Essas autoridades espirituais E no mundo Né? Natural que a gente vive Nós não podemos Se levantar contra elas Pelo contrário Você tem que orar por elas Jesus ele nos instrui Isso A Bíblia fala lá em 1 Timóteo 2 1, 2 Admoestra Portanto em primeiro lugar Que pedidos Orações Intercessões Ações de graça Sejam feitas Por todos Pelos reis E por todos Que se encontram Em autoridade Para que Olha só Para que possamos Viver uma vida Pacífica Sossegada Em toda piedade E santidade Você está entendendo A importância De você orar? Então ore pelo Brasil Não amaldiçoe o Brasil mais Ore pelo Pará Pastor Mas eles roubam Irmão Mas você é transformado Aquilo que está em você Vai alcançar A nossa nação Então se nós tivermos Essa transformação Essa transformação Vai alcançar A nossa nação Aleluia Então nós precisamos Profetizar Você sabe que Muitas coisas Que está acontecendo Na nossa nação Hoje Com relação ao Evangelho De ver homens Hoje Querido Tem sim Muitos escândalos Na igreja Mas tem muito Homem de Deus Tem muito Homem de Deus Sabe Se hoje Essa igreja existe Porque alguém Muitos anos atrás Orou Para que se levantasse Mulheres Com visão do reino Para que se levantasse Líderes Que não visam Esse lucro Em cima do Evangelho Nós não visamos isso Nós pelo contrário Nós queremos Ver o reino De Deus crescer Então pessoas Oraram Para que essa igreja Que nascesse um dia Amém Nós precisamos Continuar orando Aleluia Precisamos continuar orando Então ore pelas autoridades Nunca se envolva Em confusão Falando mal De igreja A, B Não irmão Não traga maldição Sobre a sua vida Pastores são Autoridades espirituais Nas igrejas Né São pessoas mortais Como vocês somos Mas toda Toda autoridade A vida está falando Para a gente Orar por essas pessoas Interceder por essas pessoas Você está comigo aqui? Pastor Mas o pastor lá É ladrão Ele não me importa Ele vai se ajeitar Com Deus Eu não sou Juiz Para julgar ninguém Jesus Ele vai ser Aquele que vai vir E julgar As nossas causas Né Vamos estar no Tribunal de Cristo Nós estamos aprendendo Isso hoje Né Que nós vamos estar No tribunal de Jesus Né Ser julgado Pelas nossas obras Boas e mais Então pelo amor de Deus Não traga condenação Para a sua vida Quinto Orarmos Pelos nossos inimigos Senhor Abençoa esse Vizinho Que deixa o som Até tarde Oh meu Deus Abençoa ele Que depois do almoço De domingo Fica com o som ligado Lá nas alturas E pependo Ore por essas pessoas Não amaldiçoe Pelo amor de Deus Porque um dia Essa pessoa pode estar Sentada do seu lado Na sua igreja Então não falhe mal Dessas pessoas Ore por elas Na oportunidade Que você tiver Pregue Jesus Para elas Amém Pregue Jesus Para elas Então porque um dia O som dela pode estar Tocando forró Pregue Mas outro dia Pode estar tocando Hinos ao Senhor Porque ela foi alcançada Bendigam Lucas 6 28 diz Bendiga os que lhe maldizem Orem por aqueles Que lhes maltratam Jesus está nos Ir por irritando A isso Amém Querido Vou parar bem aqui Mas o próximo ponto Que a gente vai Estar estudando Quando devemos orar Você vai aprender isso Outro dia Aleluia Mas deixa eu falar Aqui para você Sexta-feira também A pastora Mayara Vai estar trazendo Uma palavra Sobre oração Então traga seu caderninho Traga sua caneta Para você estar anotando Algumas coisas Para você estar Que é importante Fique de pé Vamos orar Vamos orar Como convém Nós vamos entrar Nessa atmosfera Amém Tem ensaio Depois do culto É? Das mulheres Aleluia Quero convidar você A fechar os seus olhos Aleluia Deus é bom Deus é bom O Senhor é bom Você que entendeu Esses princípios De oração Feche seus olhos Por favor Feche seus olhos Então vamos desenvolver Um momento de oração Nesse momento aqui Vamos entrar Numa atmosfera De adoração Aleluia 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 O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Deus é bom Deus é bom Querida Deus ele é bom Em todo o tempo Deus é bom As suas misericórdias Se renovam Todas as manhãs Você pode falar Com o Senhor Nesse momento Deus eu te louvo Eu te agradeço Pela tua bondade Pela tua misericórdia Você pode fazer Essa oração De entrega Ao Senhor De consagração Apresentando Sua mente Seu corpo Esvaziando Se você precisa Fazer uma oração De confissão Faça Se é necessário Confessar Que você está longe Sentido fraco Você pode pedir perdão Ao Senhor Nesse momento Deus tem misericórdia De mim Ajuda-me Nas minhas fraquezas Ajuda-me a orar Como convém Ajuda-me a orar Como convém Senhor Me ajuda Eu preciso do Senhor Eu preciso Da sua presença Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Tu conhece Nossa mente Eu peço que você Não fique calado Mas que você ore Por favor Por favor Em nome de Jesus Desenvolva isso Desenvolva Você vai levar Esse ambiente Para dentro da sua casa Para o seu lugar secreto Jesus está chamando A igreja do Angelinho Para o lugar secreto Enquanto você estiver orando O Espírito Santo Ele intercede Por vós Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito Santo Oh Aleluia 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 Jesus O Senhor é maravilhoso Obrigado Deus Porque o Senhor Me salvou Dos laços Do pecado Eu não merecia Mas o Teu amor Me alcançou A Tua graça Me alcançou Espírito Santo Onde havia trevas Em mim A Tua luz Iluminou E trouxe-me Nova vida Eu estava Condenado Mas o Seu amor Naquela cruz Libertou-me Da escravatura Do pecado Me tornando Livre 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 E hoje Eu posso Entrar Na Tua presença Com confiança Hoje Eu posso Desfrutar Do Teu Espírito Santo E eu Te agradeço Porque Meu Deus O Senhor Me escolheu E eu Te peço Espírito Santo Cada dia mais Ajuda-me Ajuda-me Meu Deus A viver No centro Da Tua vontade Ajuda-me A viver No centro Do Teu querer Aleluia 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 Jesus Santo 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 Ao Senhor Eu não quero Deus Te buscar Só pelo que o Senhor Pode me dar Mas eu quero Te adorar Eu quero Te buscar Pai Porque Eu quero Cada dia mais Ter prazer No Senhor Jesus Tu és a paz Que acede Todo entendimento Enche de paz A minha casa Meu trabalho Meu Deus Que essa paz Que não está Nos lugares Mas está Dentro de mim Que aonde Eu chegar A paz Do Senhor Se estabeleça Que aonde eu tocar Eu te peço Espírito Santo Santo de Deus Vem nos envolver Vem nos envolver Na Tua presença Espírito Santo 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 É o Senhor Toda a terra Está cheia Da Sua glória Os meus lábios Te louvo Espírito Santo Tu és O meu amor Tu és O meu prazer Mas vale um dia Nos Teus atos Do que outra parte Mil Espírito Santo Obrigado Jesus Obrigado Espírito Santo Porque até aqui Tem me ajudado Senhor Obrigado Jesus Porque o Teu poder Se aperfeiçoa Na minha fraqueza Senhor Obrigado Jesus Quando eu não posso Tu podes Jesus Quando eu não consigo A Tua voz Me encoraja A prosseguir Tu és A minha luz A minha salvação A quem eu temerei Tu és A minha luz A minha salvação A quem eu temerei Não é a falta Do dinheiro Meu Deus Não é as circunstâncias Adversas Não são os quadros Que eu estou vendo Que pode determinar Alguma coisa Que na minha vida Mas é o que a Tua Palavra Me diz E a palavra Do Senhor Me diz Meu Deus Que tudo Eu posso Que Tu és O meu Pastor Que Tu és O meu Salvador O meu Redentor Que há esperança Para a árvore Mas Deus Mas Deus Desfrutarão Levado Que está disponível Que está disponível Que as mulheres Que as mulheres Você não Você não Você não vai aceitar Você não vai aceitar mais Decará apenas palavras Lançadas ao vento Mas você viverá Uma vida de devoção Uma vida de devoção Ao Senhor Eu te louco Porque aqui nós podemos ver Resultados de oração Senhor Eu te agradeço Porque eu estou vendo Resultados de oração Eu estou vendo Resultados de oração Meu Deus Que estão sendo feitas A visão O resultado Da vida de oração Dos líderes Da rede infantil Pelo crescimento Da rede A vida de oração A vida de oração Das mulheres Pelo crescimento Da rede de mulheres Eu te louco Pela vida de oração Dos homens Porque a rede de homens Tem crescido Eu te louco Pela vida Deus De casais Deus Pela vida de oração Dos teus filhos Porque o crescimento Já chegou Eu te louco Meu Deus Por essa igreja Que está avançando Em cada rede Ganhando almas Porque meu Deus Há pessoas que oram Que intercedem Que profetizam Que confessam Há homens e mulheres Que o Senhor Está encontrando No secreto Eu te agradeço Meu Deus Eu te agradeço Por essa igreja Que está sendo construída Na oração Os recursos materiais Chegando Porque Pessoas estão orando Chamando a existência Eu te agradeço Meu Pai Pelos intercessores Do altar Eu te agradeço Pelos intercessores Meu e da minha esposa Que tem orado Pelo meu casamento Que tem orado Pelo meu ministério Que tem orado Pela minha saúde Pela saúde Pela saúde da minha casa Pela saúde Dos meus filhos Eu te agradeço Pelos intercessores Meu Pai Dos nossos intercessores Eu te agradeço Jesus Eu te agradeço Por jovens e adolescentes Que Pai Que conhecem O teu coração Que estão mais parecidos Contigo Do que com o mundo Que não estão preocupados Com a sua vaidade Mas estão preocupados Com o reino Do Senhor Que não estão preocupados Com o que vai vestir Com o que vai Como vai cortar o cabelo Mas que está preocupado Meu Pai Com as almas Que está preocupado Com seus amigos Que estão entrando Nas drogas Que estão entrando Na depressão E que estão fazendo A diferença Na seu trabalho Que está fazendo A diferença Na sua escola Jovens que estão Orando Pelas madrugadas Adolescentes Que estão orando Pela madrugada Senhor Eu te agradeço Porque esses jovens Estão aqui Eu te agradeço Porque esses adolescentes Estão aqui Diante do altar Do Senhor Eu te agradeço Por esses adolescentes Eu te agradeço Por esses jovens Senhor Eu te agradeço Jovens que estão entrando Nas baixadas Jovens que estão entrando Nos hospitais Para declarar cura Jovens que estão Indo nas paradas De ônibus Para declarar O teu amor Jovens que estão Entrando nos sinais Para propagar O evangelho Eu te agradeço Porque esses jovens São dessa igreja Também aqui Do Angelinho Senhor Eu te agradeço Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Porque os filhos Pródigos Estão voltando Eu te louvo Porque os filhos Pródigos Estão voltando Novado Seja teu nome Jesus Eu te agradeço Pai Pelo crescimento E o rompimento Das redes Eu te agradeço Pai Porque nós não estamos Vendo apenas Os líderes Envolvidos Mas nós estamos Vendo Meu Pai A rede toda Em um só coração Eu estou vendo As mulheres Como se fosse Uma só mulher Eu estou vendo Os homens Como se fosse Um só homem Eu estou vendo Os casais Como se fosse Um casal Na mesma linguagem No mesmo empenho Eu estou vendo Os jovens Como se fosse Um só Na mesma Identidade Eu te agradeço Espírito Santo Em nome de Jesus Que assim seja Eu concordo Meu Deus Junto com teus filhos Esse clamor Que isso flua Dentro da casa De cada um Dos teus filhos Que eles possam Fechar a porta Do quarto E buscar Ao Senhor Que é o Senhor Que vai recompensar Seus filhos Eu te agradeço Em nome de Jesus Você pode aplaudir Ao Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Amém Você pode sentar Rapidinho Sabe querido Viva uma vida De oração O ambiente Vai mudar Na sua casa O ambiente Vai mudar A sua vida espiritual Vai mudar Você precisa Fechar a porta Do seu quarto E entrar No lugar secreto Você percebe Que tem muita coisa Pra gente fazer Aleluia Amém Eu orei um pouco Do que eu oro Toda vez que eu estou Na presença do Senhor Amém E eu espero Que você cresça Eu espero Que você desenvolva Esses dias Que nós vamos estar Falando sobre oração Não saia da igreja Irmão É necessário Amém Então faça isso Na sua casa Hoje No nome de Jesus Amém Vamos ter o ensaio Das mulheres É Se prepare Pro culto de missões Né É Se prepare Amanhã Nós não temos Nenhuma programação Mas com certeza Teremos É Ensaio Tá certo Então Vamos fazer o nosso melhor Tá bom Vamos fazer o nosso melhor E será extraordinário Nosso culto de missões Tá bom Os irmãos Estão abençoados No nome de Jesus Vocês estão sentindo paz no coração Não é Não é